Aqui, bora comer? Mano, acho que o almoço não tá pronto ainda, né? Ó o Igor, Kenzie, mostra a rosa que eu dou o Prime, Igor. Já vem mançando a braba, fi. Nessa pegada aí, logo, logo, você está elegível pra Kenzie Cup. Ah, mano, mas eu não acho que eu tô jogando mal, não. Deixa eu ver. Ou eu tô... Ó, Lilia, a Momo... 1, 5 barra 11 aqui? 10 barra 2, 9 barra 4, barra 12. Vamos olhar as assistências. Meu Deus, galera, eu só perco. Ah, não, aqui ganha, ó. Ó, ontem nós ganhamos um pouquinho aqui, ó. Não, nós tá... É a carcaça essa, né, galera? Marquinhos, pain ou head? Me fala vocês, galera, pain ou head? Eu confesso que eu tô torcendo pros dois times. Então, frustração não vai ter. Porque qualquer um dos times que ganhar, eu tô em paz, mano. Qualquer um. Vamos, busca, 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 busca. Vambora, vamos buscando. Vai buscando, vai buscando. Mano, e a cena foi esperta, galera. Ela vai querer dar a B pra pegar a posição refil, tá ligado? Olha o que a cena fez, galera. Ela não comprou pote, tá ligado? Aí ela veio mid, chumbou outro ataque nos caras. Aí provavelmente ele vai comprar uma posição refil e uma pink, tá ligado? Olha que delicinha, mano. Bem gostoso de clinar. Cura a vida toda no sapo, praticamente. Calma aí que eu já olho. De oito meses seguidos. Obrigado pelo apoio aí também. Eu vou nesse cara, mano. Tô sumido. Tô botando pra correr, família. Valeu, camp. Fala dele. Valeu, Guta. Pera aí. Obrigado, Gusta, mano. Vale deixar o wave ruim, porque aí ele vai ter que puxar, mano. A Zaya. Ela vai ficar meio desconfortável. Que pena esse flash, hein, mano. Cinco meses já marquei. Mandarosa. Cadê a paz e o amor, cara? Ai, mano. Quase que deu tempo, velho. Deu meu bagulho voltar, velho. Caralho, ia ser pico. O Kong tá forte, viu, galera? Caralho, viado. Deu certo. Mano, agora o Arauto não deixa o Arauto, não, mano. Exão em insta-flash. A torre nem bate, tá ligado? Muito pica, velho. É muito ruim, mano, se você jangou nesse tipo de situação. Ai, dá um coco nele, Marquinhos. Ele vai sair vivo ainda, Botafé. Ah, tá. Ai, se jogamos. Que pena, amor. Que pena. Que pena que tinha uma trap da Caitlyn ali, hein, Senna. Que pena. Só que pena, viu, bebê? Pulinho. E aí, se jogou, bebê? Ele mata eu ainda, sabia, caralho, ta bom, ta bom, se eu saísse vivo era melhor, vai leve saizigs, leve saizigs, calma, ae, continua, esse W novo ta muito legal, mano, demais aí, sem maldade, é bem gostoso ficar usando W, primeiro eu ficava usando W toda hora, se pudesse, esse jogo vai ser muito difícil, hein, mano, a true é que não tem uma partida fácil, né, você tá maluco, o que mudou no Kong é mais o W só, galera, que tá atravessando parede, ta ligado, e teve um buffzinho no E também, ta ligado, agora ele dá mais dano na jungle, basicamente a Riot quer ver o Kong aparecer no jungle, é isso, ta ligado, esse baixo, ta maluco ou seu maluco, ta doido, ah toma essa perereca aí ó, bora, bora, DD é roubado, hein, mano, nessa play eu percebi que DD é roubado, caralho, velho, dei trabalho, hein, mano, ainda completei um, mano, tem paciência aqui ó, família, bastante, muita paciência, essa aqui foi goste, hein, mano, essa foi pai, ah, velho, qual foi, velho, ah, essa aí foi pai, hein, galera, eu tava muito tempo em cima daquilo ali, velho, parei que era uma falsa sensação, caralho, a ult do cara cancela minha ult, velho, ai, eu flashei, eu morri pra DD, eu esqueci disso, velho, poxa, mano, a ult dele cancela até o key up do meu R, velho, mano, o tempo que esse cara vai ganhar aqui não tá escrito, velho, morreu pra DD, morreu pra DD, nice, me sai bem aqui agora, mano, por causa do W, velho, mas compra um segundo round que o meu ult tá voltando, caralho, não consigo me mexer, mano, o tempo do CC do cara ali já não dá nem pra usar W, né, olha a equipe do cara, opa, acertando a trap e ganha, agora outra trap no pé, meu Deus, mas aí tem uma cena que tá dando mais dano do que todo mundo, em sec, boa, garoto, tudo na mão do zigão, mano, eu tô achando que eu vou focar a cena na luta agora, hein, mano, esse paquete é esse mesmo, velho, vou fofocar ela, e por mim nós luta agora, ó, mano, de fronte aqui, ó, é, filho, vai roubar não, tá, pô, eu tenho que ter medo do Ione, mano, infelizmente, tá ligado, que vontade de poder peitar esse cara, mano, mas não posso, velho, bot caiu, o Malsetão tá lançando o suco, calma, calma, tirei a ult dela, já tá bom, calma, 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 tomei muito dano, e aí, o Kain tá desesperado, pai, o Kain tá desesperado ali, família, esse aqui também, caralho, não dou dano nesse brother, velho, caralho, não dou dano nesse cara, velho, ai, não consegui pegar o portal por causa da DD, da DD, né, mano, seguramos o jogo, viu, família, caramba, mano, não consegui dar dano nesse cara, velho, que estranho, velho, parece que eu tomei Exaust ali, mas nem Exaust o cara não tem, ó, se o Setão matar tá lindo, mano, por mim, nós ia mid, hein, mano, tá, a gente mid, mano, acho que é um bom plano, mano, ó, vamos tentar GG mid, mano, os Ziggs tem TP, ó, bora, 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 tem que tentar, galera, é agora, é agora, é agora, família, eu vou entrar na Zaia só pra tirar a ult dela, hein, mano, Ih, surtou, quero muito tentar tirar a ult dela, mano, só isso, só isso, só quero tirar a ult dela, eu tirei a ult dela, será, mano, ó, foca next, foca next, foca next, foca next, foca next, foca next, Caralho, aí, ó, pra quem desacreditou, viu, pra quem desacreditou, ganhamos essa carniça ainda, hein, mano, fala deles.